E aí E aí Oi rapazinho aqui vou Fica quietinho você aí Ô louco fala assim comigo não Então daqui vai Escuta o Caim Pelo menos uma vez na vida Não ó ó Olha aqui ó segura que eu empurro Aqui ó segura Pera aí Isso aí ó Isso ó Ó Ó tá vendo ó Mais fácil né Aí ó Aí raspa bem raspado Tá vou pegar aqui agora aqui ó Aí ó Tá vendo Aí ó o Caio tá te ajudando Ó Cuidado agora hein Vica quieto Ai meu Deus Não vai quebrar vidro na mão Fica quieto você Ai meu Deus Fica quieto Nossa Tchau 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 Tchau